Olá a todos, eu me chamo Hugo e nós estamos gravando esse podcast junto com outros três colegas da faculdade para a disciplina da interpretação de texto da professora Flávia Ramos e do curso de bacharelado em filosofia da Universidade Católica de Pernambuco. Junto comigo estão aqui João Vitor, o José Yugner e o Lucas Leonildo e a gente escolheu para falar sobre a filósofa Djamila Ribeiro, que é uma militante feminista negra nascida em Santos, em São Paulo, e hoje com 40 anos de idade. Ela é mestre em filosofia política pela Unifesp e colunista da Folha de São Paulo e também foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo. A Djamila é coordenadora da coleção Feminismo Plurais, da editora Polen, que é uma coleção de livros com linguagem acessível e preços baixos, escrito majoritariamente por pessoas negras, abordando assuntos que passeiam desde racismo estrutural até apropriação cultural negra. A Djamila é autora de outros três livros, O Que é Lugar de Fala, de 2017, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, 2018, e no ano passado, O Pequeno Manual Antirracista. Em 2018, integrou a lista de 100 pessoas negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos, pela MIPAD, que é uma organização apoiada pela ONU. Em 2019, também recebeu o prêmio francês, de título de Personalidade do Amanhã, e do governo holandês, um prêmio chamado Price Claus, por suas ações em defesa dos direitos humanos e justiça social. Pois bem, é interessante que Djamila é filha da periferia de Santos, e por isso consegue relatar em seus livros diversos casos que o investiu durante a vida. Então, Djamila tem propriedade para falar tudo o que ela vai dizer nesse livro, porque ela sentiu na pele o que é o racismo estrutural, de fato, e por ser mulher também, a questão do machismo em cima da pessoa dela. Ela vai ser chamada de diferentes nomenclaturas que, no dia a dia da gente, pode ser algo muito simples, né? Que a gente, às vezes, comete essas atitudes, ignorância mesmo por conta da nossa cultura. Ela foi chamada de negra mais bonita, ah, você parece um sambista, e com isso ela foi construindo uma análise, que o racismo não é algo unicamente para difamar ou ofender alguém, e sim está enraizado estruturalmente na sociedade em que vivemos. O racismo não é algo de pessoas más, no caso, não só isso, mas também fruto de uma sociedade que nasceu sob uma diferenciação racial e cresceu sem a devida separação temporal. E é interessante a gente perceber que a Djamila põe em xeque aquilo que muitas pessoas falam sobre que ninguém nasce racista. Isso. Porque o fato não é que ninguém nasce racista na forma de ser gerado, mas a partir do momento que a gente nasce em uma sociedade que trata do racismo como se fosse algo inexistente, como ela vem falar no livro, de uma pesquisa na década de 90, cuja pergunta principal era o Brasil é um país racista? Mais ou menos 90% respondeu que sim. Na mesma proporção que quando perguntavam se a pessoa era racista, os mesmos 90% respondiam que não eram racistas. Então, é uma contradição muito grande. Então, viver numa sociedade racista, indiretamente, ela pode causar, fazer com que você tenha atos racistas. Porque a partir do momento que você, ao saber que uma pessoa negra, ela sofre, ela perece ante o sistema opressor que a sobrepõe, e a partir disso, você ainda continua a expor, a dar relevância a pensamentos e a jeitos, trejeitos racistas, você acaba trazendo de volta tudo aquilo que os negros passaram para chegar até aqui hoje. E ela vai abrindo espaços, porque ela trata da negritude não apenas no contexto contemporâneo, ela vem trazendo isso desde a época colonial. Uma coisa muito interessante que ela trata, ela compara o racismo do Brasil com um pouco com o racismo dos Estados Unidos, porque dizem que o racismo brasileiro foi mais brando que o racismo norte-americano. Contudo, ela discorda, ela põe em fatos que o racismo brasileiro, além de ser mais danoso, de ter sido mais longíquo, os reflexos da sociedade hoje são bem mais fortes do que o racismo que aconteceu nos Estados Unidos. E é interessante também porque a forma como ela trata isso no livro, né? Não é um livro, assim, que, como vamos dizer, que é direcionado para um público específico. Ela tenta trazer uma linguagem que seja de um adolescente de 13 anos até um idoso de seus 70, 80 anos, assim, claro, né? Perspectiva de vida. Mas é a linguagem, né? Porque ela quer realmente reeducar essas pessoas que, as mais antigas, principalmente nesse sentido, porque já viveu muita coisa, por ter vivido muitas realidades, né? De racismo mesmo, que na cabeça da pessoa pode ser algo que é natural, como na minha, como na sua, eu acredito, que ficou. E você pensa que não está fazendo por mal, mas acaba que certas atitudes são coisas que devem ser abolidas para... sobre esse tipo de racismo, esse modo de falar que não é racista, que ela trata muito bem no seu manual, no seu livro que ela publicou no ano passado, no Manual Antirracista. É o povo brasileiro que vive um preconceito do preconceito. Existe um preconceito em reconhecer que são o que é preconceituoso. Porque quando se fala de que uma pessoa é racista ou preconceituosa, ela vai dizer, eu não sou racista, até porque eu namoro com uma negra ou tenho negros na família. Então, isso é o racismo pelo racismo. Então, é exatamente dessa forma e dessa maneira que ela quer nos alertar, para que nós não defendamos exatamente essas palavras de que brancos, negros, racistas, racismos, que essas palavras não virem um tabu. É uma desconstrução, uma descolonização, como ela mesma fala. Como o próprio Lucas falou, essa questão de que as pessoas dizem, ah, eu não sou racista. É como pessoas que acham que frases de feito vão dizer, ah, não é racista. E, pelo contrário, só basicamente afirma o racismo presente na vida daquela pessoa. Ela defende da seguinte forma. Quando a pessoa diz, eu não sou racista, ela, na verdade, não está fazendo nada para contribuir com a sociedade em si. A sociedade é racista. A gente precisa aceitar isso. A gente precisa reconhecer isso. Que a sociedade, no fundo, ela foi construída. Existe um racismo estrutural. Só que você chegar e defender de que não é racista ou que meu trabalho não é racista, eu também namoro... Isso já está passado. Isso já está passado. Exato. E, assim, eu não estou consumindo nada para mudar isso. Precisa agir. Na verdade, eu preciso reconhecer que existe negritude, existe brancitude, existe um privilegiamento aos brancos. Isso. Existe um preconceito inicial aos negros. Claro, está muito melhor do que antigamente. Está muito melhor do que há 10, 20 anos atrás. Só que a gente não pode deixar de reconhecer que falta muito para isso ser normal. Falta muito para que a sociedade seja entendida como um todo. É muito importante mencionar, com relação a esses termos que o Hugo falou, que o pequeno manual antirracista, ele se torna um dicionário acerca de tudo o que envolve o racismo. Porque a Djamila, ela se utiliza, além de contextos históricos, ela traz muitas nomenclaturas, ela dá nome aos bois. Então, assim, ela trata do problema do racismo e também trata de todas as palavras para que realmente a gente consiga entender, como o Hugo disse. Negritude, branquitude, racismo estrutural, você ser privilegiado. Então, assim, ela mostra, através também de nomenclaturas, através dos nomes, através de palavras concretas, tudo isso que a gente conhece vulgarmente, popularmente, e ela põe também de um lado um pouco mais, digamos assim, estudioso. Porque poderia um crítico dizer assim, simplesmente, ah, não, ela está falando palavras avulsas. Mas ela, por ser mestre nessa área, ela tem propriedade. E principalmente, e isso vai até além do estudo, porque ela fala muito bem em outro livro dela, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, ela expõe que na vida dela, ela mesma passou por tudo o que ela narra, por tudo o que ela expõe. Então, assim, a Djamila, como pouquíssimas pessoas, infelizmente, ela tem uma propriedade intelectual e uma propriedade também de vida para poder falar sobre aquilo mesmo que ela expõe, que ela denuncia, que ela grita. Uma coisa muito clara que ela deixa é o que o Hugo bem disse, que o racismo existe, ponto fato. Só que ser antirracista não é afirmar que existe racismo. Ser antirracista é eu fazer com que não haja racismo através das minhas ações. E é exatamente isso que ela faz com sua vida. Ela denuncia, ela não se cala, ela denuncia aquilo que ela deve denunciar e é exatamente isso que ela faz com o projeto que ela coordena, denunciando a baixa valorização e as oportunidades que os negros têm, como, por exemplo, na área acadêmica. Ela, usando-se como exemplo, ela não se lembra de quando recebeu um livro ou um autor para falar, para estudar, exatamente um que seja negro ou um homem ou uma mulher negra. Muito pelo contrário. Ela vê uma baixa de estímulo exatamente na intelectualidade da sociedade. E nos faz perceber perfeitamente na linha histórica, porque são poucos os pensadores negros adotados nas literaturas acadêmicas. E com relação a isso, Lucas, uma coisa que na escola a gente vê muito, mas pouquíssimo a gente sabe, é que o tão famoso literário, escritor, dramaturgo, o Machado de Assis, ele é negro, sendo que as pinturas daquela época eram feitas para retratar as pessoas com uma branquitude. As pessoas com um tom de pele mais escura eram retratadas com um tom de pele o mais claro possível, justamente por quê? Porque, por serem negros, eram tidos como intelectualmente inferiores aos brancos. Então, o grande Machado de Assis, ele passou por isso. Hoje em dia é pior ainda, porque hoje em dia velham-se autores negros. Eles excluem, de fato, não apenas citam, mas nem sequer conhecer, nem sequer expor, utilizar-se como referência, infelizmente, não chega aos nossos ouvidos, aos nossos trabalhos acadêmicos, os grandes pensadores negros que passaram por esta terra, por este Brasil. E a gente entra no mérito da questão da mídia, do entretenimento, da televisão, que ela cita muito no livro a questão de muitos personagens que foram muito deturpados, a questão de mulheres negras, tipo novelas e novelas que a gente provavelmente já teria assistido, nossos pais assistiram, que antigamente essa questão era muito pesada, porque os negros, os homens, eram representados como escravos, sempre, nunca algo de autoridade, sempre algo submisso. Mulheres muito sensuais, mulheres que, só por serem negras, por serem da pele morena, têm que mostrar sensualidade, sempre essa hipersexualização, tanto da mulher, também a mulher negra. E muitos personagens da questão, como a gente pode até mencionar, o Mussum, por exemplo, ele, o estereótipo de um homem negro, um bêbado, né, que é visto com uma piada e tal, e tanto outros personagens, né. E vale salientar também que o negro, quando não é visto como algo ruim, é visto como alguém que deve ser aplaudido. Ah, o negro não pode fazer uma atividade ordinária que um branco pode fazer, porque se ele fizer algo muito extraordinário, ele, nossa, como você conseguiu, é algo muito além, né, é como se fosse alguém muito super dotado, que na realidade são atividades comuns que todo mundo deveria fazer e todo mundo, assim, ser reconhecido ou não, mas atividades ordinárias. que esse caso um branco faça, ah, de boas, é um branco, é como se desmerecesse a intelectualidade do homem negro, né, e o negro como adjetivo também, né, para coisas ruins, coisas boas, são coisinhas que a gente, acho que no nosso meio, e de acordo com o livro, a gente aos pouquinhos vai tentando mudar, é como o próprio Hugo falou, que antes era muito pior, né, e a gente está nesse caminho para tentar mudar, para tentar conscientizar. E esse é exatamente o trabalho que a Djamila propõe que a sociedade deve se empenhar. A gente já falou sobre privilégios, já falou sobre o racismo estrutural, sobre umas coisas muito atuais, mas o livro, além de expor, ele também é conscientizador. Então, em algumas partes do livro, ele percebe, ela expõe, ela fala, principalmente nós que somos brancos, a sociedade branca, ela conscientiza para reconhecer os privilégios que a branquitude proporciona, que existem, e são muitos, e além disso, ela pede que, não apenas os brancos, mas a sociedade em geral, perceba o racismo que está internalizado, que está dentro da gente. E principalmente, para quem não é negro, nunca vai entender o que é um racismo de verdade. Porque, assim, o racismo, assim como a homofobia, assim como a intolerância religiosa, ela só é percebida e sentida, em especial, por quem sofre. Então, o negro só vai entender, de fato, o racismo porque ele é negro. O branco não vai conseguir entender, mesmo que a gente especifique, que a gente deduza, que a gente defina, destrinche, mas o racismo só vai ser sentido, de fato, por quem é negro. Então, a Djamila tem um papel com esse livro, com esse pequeno manual, um papel de tornar consciente os seus leitores. para a Djamila, a sociedade deve apoiar políticas afirmativas, a fim de diminuir essas discrepâncias. Se um negro é deixado à margem da sociedade, é preciso políticas que facilitem a sua imersão nessas áreas. E é como ela diz no seu livro, não se trata de um debate sobre capacidades, mas de oportunidades. A gente precisa enxergar a negritude. Tem um capítulo do pequeno manual antirracista que se chama Enxerga a Negritude. Nesse capítulo, ela deixa bem claro que é preciso que a gente entenda se faz necessário uma representatividade negra na sociedade, na cultura em si. Um exemplo bem simples que a gente pode encarar é o seguinte. Hoje é um pouco mais fácil encontrarmos mais bonecas negras. Há pouco tempo atrás era raro a gente encontrar. Filmes de cinema, de peças de teatro, novelas. Fora que ela trata, e ela diz no livro, que o negro, antes de ser a etnia, era uma cultura, era um povo. Só que se vier a se tornar raça, sem tido mal visto, depois que virou escravo. Porque os negros não surgiram aqui no Brasil. E sobre isso que o Hugo falou, é muito importante a gente lembrar do filme Pantera Negra, da Marvel, como revolucionou a visão cinematográfica sobre os negros. A maioria dos atores eram negros, a direção, a equipe técnica. E isso mostrou que o negro também pode ser visto como alguém de poder, como um herói, como alguém que está ali e pode, tão quanto os brancos, ser representado, ser bem visto. E, acima de tudo, o negro é um ser humano, assim como todos nós. Ele não deve ser posto à margem. E a gente entra no viés da questão da apropriação cultural, a questão de estética, que eu não sei bem dizer, mas há coisas que utilizam no cabelo, as mulheres, por exemplo, em nenhum significado. Então, para a cultura negra, a afro também, isso aí tem um significado, tem uma importância. Não é estar ali por simples objeto de estética, uma coisa que se achou bonito, se utilizou. Então, tem que ter esse conhecimento, esse respeito. Como o José falou, que antes era visto como a cultura negra. Se tornou coisa mal vista por conta da escravidão, infelizmente. Não seria só usar para usar ou para achar bonito, mas tem todo um significado, tem toda uma significância por trás. Aquilo retrata uma cultura. O turbante, as vestimentas. É de uma cultura africana que, quem não entende, textual... É mero objeto, mero objeto, algo que é estético, algo bonito, vou usar. E não. Acaba que se torna um desrespeito por não conhecer. Passeando um pouquinho nas outras obras dela, o que eu achei bem interessante, é... Quem tem medo do feminismo negro, ela, dessa forma, ela toca em dois pontos bem principais. O feminismo já é uma luta que a gente reconhece. Existe o machismo e, numa pirâmide social, é inegável que o machismo alcança, ainda hoje, a parte mais alta da pirâmide. E quando ela vem para o feminismo negro, ela está subdividindo já uma inferioridade. Exato. Então é bem interessante esse título que ela aborda em 2018, porque ela foca exatamente nesse feminismo negro, na posição da mulher negra na sociedade. E ela coloca realmente uma pirâmide, né? Ela coloca o homem branco acima, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra por último. Então é algo muito complexo, né? E a gente ainda pode explodir essa pirâmide em tantas outras formas. Isso. Entram os homossexuais, entram algumas religiões que são marginalizadas. É absurdo essa divisão, mas é real, a gente tem que encarar isso. E ela toca exatamente nesses pontos que até então não tinham tantas vozes. Ela coordena também um projeto chamado Feminismos Plurais, onde ela denuncia uma baixa valoração dos atores negros. Então, é uma reunião, até agora são outros livros, que ela enaltece principalmente pessoas negras em seus temas. Então tem temas como o racismo estrutural, o encarceramento dos negros. Ela fala sobre uma... As drogas, né? O negócio das drogas que foram presos, não sei o que, e só estão presos porque são negros. Exato, exato. A gente pode trazer para a tua realidade um caso recente que houve essa semana, onde um negro foi morto, asfixiado, num supermercado. Não vem ao caso o motivo, a gente não vai julgar isso, até porque a justiça está presente. Mas será mesmo que se fosse um branco, uma pessoa branca, se, mesmo se tivesse sendo flagrada roubando, ela teria o mesmo tratamento? De jeito nenhum. É exatamente esse o ponto que a Dijamila e outros pensadores rebatem. E isso é muito importante que a gente aborde. A gente observa também, de acordo com o livro, que ela cita muito a questão das empregadas domésticas, né? Desalorizadas, que muitas famílias só consideram aquela mulher, muitas vezes. da família, por conta que está ali, servindo, no serviço. E a mulher iria se casar, ter um relacionamento e iria sair do emprego. Era empregada doméstica. A família que ela prestava serviço acabou dizendo que não, você é da família e não vai e tal. E começou até se meter na vida pessoal dela, inventando coisas sobre o marido para que ela não se casasse, porque iria deixar o emprego. E não porque ele trabalha com determinadas profissões que tem que ser tratada como alguém que está ali, passivo de ser mandada e tal. E a gente entende a seguinte forma, quando a gente menciona muito a palavra o ser negro, preto, cor da pele. Quando a gente fala isso, a própria Djamila vai dizer no livro, e não precisamos ter medo de falar nessas palavras, porque como no início a gente até discorreu, o Lucas falou, sobre a questão do preconceito, do preconceito, o medo que se existe como se fosse algo intocável, que deve ser falado para ser compartilhado. E de reconhecer que se é, né? Isso, isso. E de reconhecer que se é. E é bonito essa militância porque traz esses adjetivos, podemos colocar entre aspas, esses adjetivos com orgulho. É entender que coisas que antigamente eram vistas como ofensa vê como orgulho hoje em dia, né? A autovalorização, né? Isso, isso sim. É muita prepotência a gente estar aqui. Quatro homens brancos falando do negritude, falando do movimento negro, falando dessa defesa, mas a gente está longe de esgotar qualquer tipo de assunto sobre isso. Acho que já serve como resumo o pensamento da Djamila Ribeiro. É uma filosofia contemporânea, ela tem 40 anos, e são pensamentos tão atuais e vai tão para frente que eu acho interessante que a gente passe a estudar esse tipo de assunto. Foi uma proposta feita pelo José, que apresentou, e é um pensamento tão atual que por coincidência foi na Semana da Consciência Negra, teve o Roda Viva sobre ela, foi um turbilhão de informação sobre a Djamila, que é um assunto tão vivo, tão diário e tão pouco abordado, infelizmente, principalmente na academia. Então é isso, obrigado a você que nos ouviu e conscientizou-se junto conosco a partir das obras da Djamila. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa mais a se pesquisar, tem muitos materiais sobre ela, muitos sites, muitos vídeos que ela dá entrevistas. Muito obrigado mais uma vez e até mais.